olá meninas tudo bem como prometido o vídeo hoje eu vim ensinar vocês a lavar roupinhas delicadas sem estragar as peças daqui os baldes já com água preparei 21 para cores fortes e o outro para as cores claras eu vou colocar aqui ó esse que é maior umas duas tampinhas de ola bebê e nesse menorzinho uma tampinha aqui tá bom o leu vai me ajudar alcançando as peças fraldinhas bolizinha vai me alcançando aí leozinho esse aqui ó vermelho vem pra cá rosa vem pra cá marinho vai poupar o escuro clarinhas olha aqui ó quanto mais velho bebezinho mais sujo vai ficando as roupinhas não sei se conseguem ver daí que ela começou a gatinha pensa nas roupinhas encardidinha ó a cor dessa aqui não sei se vocês vão conseguir ver aí mas tá bem encardidinha ó blusinha vermelha pro outro balde lembra lá do feed naquela explicação que eu falei pra vocês separarem as roupas escuras ó mais um shortinho escuro vai pra lá esse sapatinho aqui de paninha também vermelhinho vai pra lá shortinho clarinho vem pra cá amarelinho amarelinho vem pra cá e assim por diante tá meninas eu já volto vou deixar daí um tempinho de molho em torno de uma hora mais ou menos e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu esfrego as pecinhas sem estragar combinado até daqui a pouco voltamos uma hora depois de deixar as roupinhas de molho eu vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu falo da escovinha de unha agora para as pecinhas mais encardidinhas que aquelas babinha fica na bolinha quando ele é mais novinho depois eles vão ficando maiorzinho que é o caso da minha que já tem nove meses está engatinhando né dá uma encardidinha básica nas roupas ó escovinha sabão de coco e você vai esfregar delicadamente as pecinhas assim ó e aí você não vai estragar a roupinha dos bebês ó eu sempre esfrego diferente que não esteja aparecendo nada de sujo aqui eu sempre esfrego porque porque se tiver uma babinha de leite aqui e não lavar ela vai embolorar e ela vai amarelar depois vai ficar manchado ou embolorado ou amarelado aí mancha as roupinhas então sempre gosto de esfregar as bolinhas aí eu dou uma conferidinha aqui onde fica as fraldinhas também eu gosto de fazer isso e delicadamente ó tá vendo sem estragar a pecinha quando é uma pecinha que tem uma manchinha mais forte aí você não não vai fazer com toda força assim que você vai estragar a pecinha daí aqui ó eu vou achar uma aqui ó ó por exemplo manchinhas quando o nenenzinho faz número 2 o ideal é você lavar na hora essa aqui eu não consegui lavar na hora aí o que acontece horas depois que isso acontece de sujar e ficar a mancha vai ficando cada vez mais difícil de tirar então você não vai esfregar com força você vai passar a escovinha de levinha vai passando de levinha se você forçar aqui ele vai ter dependendo do tecido ele vai ficar tudo feio aqui ó então você dá uma esfregadinha daí você passa lá pega aqui e vai fazendo essa esfregadinha assim ou circular né daí depende do tecidinho escaneladinho eu não recomendo fazer isso porque senão você vai estragar esse aqui é um tecido liso né então na rebaninha aqui não tem problema isso vai facilitar ó tá vendo vai esfregadinha assim ó do outro lado também ó tá vendo como vai saindo não sei se vocês vão conseguir ver daí mas viu não precisa aplicar muita força desde que você não deixe isso aqui secar por dia senão já era pra você tirar isso aqui depois vai ser bem difícil então vai ó circular quando tiver mais encardidinha ó dá uma esfregadinha e é assim que eu lavo a roupinha dos meus bebês sem estragar então eles deixam as roupinhas porque deixa de servir não porque estragou porque manchou e aqui depois vai tudo pra doação as roupinhas dele quando não serve e o próximo nenê recebe assim as roupas praticamente novinhas porque lava com cuidado aí pecinhas mais delicadinhas eu não vou esfregar tudo essas roupas aqui agora senão o vídeo vai ficar muito longo mas as pecinhas mais delicadinhas de pegar essa aqui mesmo por exemplo eu coloco no saquinho eu coloco no saquinho de roupa tá o meu aqui tá detonado né tô precisando quem vender saquinho de máquina aí me manda um oi que eu preciso comprar mas eu tenho que amarrar porque estourou o zíper eu coloco assim e coloco pra enxaguar e centrifugar na máquina depois disso vai sair praticamente sequinho aí como que eu estendo eu gosto de colocar por exemplo vestidinho é aqueles bores que tem frufru isso aqui é a mão do leonardo que tá aqui lavando roupa quem vê até pensa que gosta de lavar né filha aí essas pecinhas assim mais bonitinhas delicadinhas né que nem bórezinho com detalhe eu gosto de colocar no cabide as camisinha dos meninos também eu coloco em cabide então tudo que dá pra pôr em cabide já facilita o monte pra que você não ficar lá um tempão passando roupa a maioria das vezes não precisa nem passar eu não passo quase nada eu não sei vocês mas eu não passo quase roupa não aí já sai praticamente ele do cabide e já vai direitinho pro guarda roupa inclusive as roupinhas da gabriela que também vestidinha isso aqui vai tudo pro cabide depois eu tiro uma foto de como eu deixo estendidas roupinha pra vocês verem combinado qualquer dúvida aí na lavagem tá bom vocês me mandam um direct aí que eu respondo pra vocês até daqui a pouco depois eu mando a fotinho junto aqui no final do vídeo de como que eu estendo as roupinhas e como facilita tá bom obrigada até aí pessoal roupinhas estendidinhas vou mostrar pra vocês aqui ó os do cabidinho aí depois de seco é só tirar o cabidinho daqui e vai direto pro guarda roupa e sem precisar passar uuuh que maravilha ó todas as que são de cabidinhos aqui os bólezinhos que tem mais detalhezinho tudo no cabidinho mais uma dica aqui antes de finalizar sabe aquelas marcas chatas de grampo que fica nas calças ou em roupinha que é mais grossinha às vezes o grampo marca eu gosto de estender assim ó eu não prendo junto aqui os dois lados eu prendo só um ladinho que daí ele não aperta a roupinha e não fica aquelas marcas chatas de grampo sabe então é isso aí pessoal uma dica rápida de como lavar roupinhas de criança sem estragar se ficou alguma dúvida me chama no inbox no direct ou no meu whatsapp tá lá o link na bio do instagram tá bom em breve a gente faz mais videozinhos combinado então marca as amiga compartilha com aquelas mamãezinhas que tem roupinha né criança pequena um monte de roupinha pra lavar e aí não estraga ó sempre com cores bonitas sem nenhum fio puxado sem nenhuma mancha e aí quando deixa de servir a roupinha quando você doar pra outra criança tá novinha então super beijo pra você e até a próxima